Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se eu fizer um bom bom, é um ataque para ele ou um bom bom? Sim, é um bom bom. Eu vou fazer um ataque para ele. Ele fez isso na maneira correta. Sem ir embora. Você está no ataque. O que é que ele vai fazer? Você está no ataque. O que é que ele vai, ele vai ainda com o destino. Por isso, ele tenta de fazer o ataque para ele. Esco. O que é que é 5 da fronte, então é 6 da fronte. O que é? É um bom bom, é um bom bom. Um bom bom bom, é um bom bom bom. Um bom bom bom. Obrigado. Obrigado.